Fala aí, como é que tá? Tudo em ordem? Felipe Paraçuca por aqui e eu preparei um audiolivro com 600 mini histórias em português para melhorar a sua compreensão e a sua pronúncia em português e também para que você aumente seu vocabulário. Então esse material foi feito assim, com o olho clínico para que o estudante pudesse aprender o máximo possível em cada mini história. Olha só que bacana esse módulo de verbos, de vocabulário que eu tenho aqui e de expressões que vão te ajudar demais a melhorar o português. E o mais interessante, que todos os módulos estão conectados. Então você aprende essa palavra em calhar no módulo de verbos, mas depois, na mesma parte 4, mas no módulo de vocabulário, você vai encontrar essa palavra sendo aplicada outra vez, juntamente com a nova palavra. E no módulo de expressões, que é o terceiro módulo, você vai encontrar a mesma coisa, você vai encontrar espelunca, e também aqui embaixo, você vai encontrar outra vez o verbo encalhar. Dessa forma, através de repetição, você vai aprender de verdade essas palavras. E outro detalhe, nesse audiolivro, nessas mini histórias, o meu foco foi mostrar o que é mais diferente em português. São detalhes que você só aprenderia morando no Brasil durante muito tempo. Por exemplo, aqui nessa frase, nesse pedacinho aqui, você já pode perceber que tem várias coisas que dá para aprender. Por exemplo, As amigas de Marisol e elas decidiram investir... Investir... Ok, uma palavra diferente do espanhol, mas ok, investir, invertir, ok. Num projeto... Num... Ok. Em um... Num projeto de construção muito promissor. Então, infelizmente, a construtora não conseguiu algumas autorizações com a prefeitura. Prefeitura da cidade. E a obra ficou encalhada. Então, você vai perceber que meu objetivo sempre vai ser fazer frases que o contexto entregue o significado das palavras mais difíceis de aprender. Então, através disso, em todas as mini histórias, em todas as palavras, eu sempre vou estar repetindo palavras que eu expliquei anteriormente para que você não esqueça dessas palavras. Então, é super útil. Tem ajudado bastante os estudantes e pode ter certeza que vai te ajudar também. É muito fácil aprender dessa forma. Você não tem que estudar idioma. Você não tem que estudar português com essa metodologia. É somente escutar todos os dias e prestar atenção. E claro, tudo que você vai aprender, você pratica com as pessoas. E com certeza, com certeza, eu garanto 100% que o seu nível de português vai aumentar muitíssimo. Então, aproveite que você encontrou essas 600 mini histórias em português. Você pode começar a aprender agora mesmo. Está aí disponível para você melhorar seu português. Nem todo mundo encontra esse conteúdo na internet. Muitas vezes o pessoal fala, caramba, eu não acredito que eu demorei tanto para encontrar esse conteúdo. E agora, finalmente, eu estou aprendendo. Não espere, ok? Comece e todos os dias conectado, conectada com o idioma, beleza? Qualquer dúvida, eu estarei por aqui para te ajudar. E sucesso para você aprender o português. Conte comigo! Valeu!